Hoje, Neymar participou de mais um treino no Awilau como parte de sua recuperação física após a lesão grave no joelho. Durante a sessão ponto o jogador continua trabalhando duro para voltar à sua melhor forma física, após enfrentar críticas sobre seu condicionamento recente. Apesar dos desafios, Neymar tem mostrado dedicação para retornar em alto nível. Apesar dos desafios, Neymar tem mostrado dedicação para retornar em alto nível. Não deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado.